Olá pessoal do youtube aqui é o Ed do pomaiota trazendo pra vocês esse vídeo sobre o enraizador natural Pessoal ontem eu fiz mais duas mudas de limão tai chi olha aqui pra vocês verem esse aqui é o limão tai chi por que que tá branca assim gente porque hoje eu molhei com o enraizador natural o que que é o enraizador natural? enraizador natural nada mais nada menos que as próprias lentilhas deixado 3 dias de molho depois você pega ela bate no liquidificador coa aquilo com a peneirinha e seu enraizador já tá pronto o que que vocês fazem? vocês podem arrancar um galho da cerola, da pitanga, da amora e colocar esse enraizador nelas vocês põe uma terra com substrato o que que é o substrato pessoal? o meu substrato que eu faço aqui é com isso aqui ó com as cascas de legumes depois de um tempo que tá aqui você peneira ela e isso aqui já é um substrato natural você pega esse aqui põe no copinho igual pus aqui e depois de misturar com esse enraizador jogar esse enraizador você põe a plantinha ou então você pode pegar essa planta aqui qualquer uma delas colocar no enraizador deixar de molho uns 20 minutos depois você planta e sempre mole com eles aí daí mais um mais ou menos uns 30 dias essa planta já vai estar toda enraizada nesse copinho você pode passar para terra ou por vaso onde vocês quiserem aqui também pessoal vou mostrar pra vocês que eu fiz essa aqui é a cerola tem poucos dias a folha seca mesmo mas depois sai folhas novas essa aqui é a cerola o limãozinho que eu já falei limão da iti essa aqui pessoal é a amora olha que bacana ela ainda tá saindo os brotinho pra sair as folhas e começou a sair folha aqui mas já deu olha pra vocês verem já deu fruto olha que legal já deu mais ou menos 4 frutos aqui esse aqui é mais um limão da iti esse é novo ontem também coloquei mais uma amora olha pra vocês verem e mais uma muda de acerola olha que bacana gente isso aqui pessoal é mais fácil vocês pegar a muda assim porque pra ela enraizar e crescer é muito mais rápido do que você pegar a semente e plantar essas mudinhas aqui vão demorar vai ficar desse tamanho mais ou menos 8 meses e aqui com 30 dias elas já enraizam fica maior do que está essa aqui ó que essa aqui tem tem um dia que eu pus e essas outras já tenho mais tempo essa aqui mesmo da amora ela tem mais tempo e é isso aí que eu queria mostrar pra vocês pessoal quem gostou compartilhe dá um like se inscreve no canal deixe seu comentário e até a próxima valeu tchau 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 tchau